E eu passava vergonha porque eu não podia com garrafão, até hoje eu não posso. E eu tinha que levar um garrafão de água do primeiro andar pro terceiro andar. Eu fui demitido por justa causa, mas por não poder carregar um garrafão de água, gente, era uma vergonha, né? Mas não rir não, irmão. Ô mulher, eu tomei uma brilha aqui pra senhora. E o engraçado, gente, é que eu não entendia quando o pessoal ficava rindo de mim porque eles ficavam acompanhando pela câmera, gente. E eu lá subindo as escadas, sempre potei um garrafão e o melhor, eles ficavam tão cedo que eu conseguisse colocar, né? E depois de ter subido essa escada, chegado no terceiro andar, quando era na hora de virar, o garrafão caiu no chão. Aí lá vai meu salário, lá vai. Outro trabalho que eu tive também, trabalhei no aeroporto. Trabalhei no aeroporto, lá de Pernambuco. O pessoal achava que eu tava roubando, porque eu ia todo engravatado, bem arrumadinho. Agora, eu digo um negócio pra vocês. Qual é a lição que eu quero dar? Qual é a lição que eu quero dar? Qual é a lição que eu quero dar?